O príncipe Adil e os leões. Muito tempo atrás, longe daqui, vivia um rei que tinha um filho de quem ele gostava muito e que se parecia com ele quando era jovem. Um dia o rei Azade disse ao grão-vizir, vamos levar meu filho à cova do leão e dizer-lhe o que ele espera agora que completou 18 anos. O príncipe Adil foi chamado à presença do rei e o grão-vizir assim lhe disse, Alteza, sempre foi costume nesta nobre família que o herdeiro do trono, na idade que você tem agora, passe por certo teste. Isso é para que fique estabelecido sem nenhuma dúvida se o príncipe está apto ou não a ser o futuro governante de nosso povo. Venha conosco e lhe mostraremos que a prova é essa. O príncipe seguiu seu pai e o grão-vizir até uma grande porta na parede de uma cova rochosa. Havia uma pequena grade na porta, através da qual se podia ouvir o ruído de um leão. Veja, meu filho, disse o rei alisando a barba, aí dentro está um enorme leão. Você deve lutar com ele e subjugá-lo com uma adaga e uma espada. Você pode fazer isso quando quiser. Todo homem de nossa família teve que passar por este teste antes de herdar o trono. O príncipe olhou pela grade e emparedeceu, pois o que ele viu foi um leão de fato muito grande, andando de um lado para o outro numa caverna cheia de ossos. O animal tinha uma juba espessa e dentes brancos e afiados. De vez em quando ele franzia o nariz, arreganhava os dentes e dava um rugido horripilante. Lutar, subjugar, matar essa coisa? Qual poderia fazer isso? O máximo que consegui até hoje foi matar um veado ou mandar um falcão caçar um pássaro. Tenho certeza de que um leão desse tamanho e com toda essa força está além de minhas possibilidades, dizia o príncipe quase sem voz. Não tenha medo, disse o grão-vizir. Você não precisa fazer isso agora. Um dia você poderá enfrentá-lo. Quando se acostumar com a ideia. Pela graça de Alá, você vai encontrar a confiança necessária quando tiver pensado um pouco sobre o assunto. Todos os seus antecessores o fizeram. O rei sorriu e fez um sinal para que um escravo jogasse um pouco de carne para o leão, que a devorou com satisfação. Depois disso, os dias se passaram. E embora o rei continuasse tratando seu filho tão gentilmente quanto antes, Adil sentia que sua tarefa pesava sobre ele e que seu pai devia estar ansioso para que ele matasse o leão imediatamente. Ele não conseguia sentir prazer em nada, pensando no que tinha que fazer. Uma noite, depois de virar-se e revirar-se na cama sem conseguir dormir, ele se levantou, vestiu-se, encheu uma bolsa com muitas moedas de ouro e foi até os estábulos reais. Acordou seu escudeiro e pediu que lhe selasse seu cavalo favorito e que dissesse ao rei que ele ia fazer uma viagem. A lua brilhava no céu e o príncipe se foi, sem olhar para trás, buscando uma resposta para o seu problema. Na manhã seguinte, chegou à beira de um rio com prados verdejantes dos dois lados. Enquanto o cavalo bebia água, ele ouviu o som de uma flauta e logo em seguida avistou um jovem pastor levando carneiros para o pasto. Adil perguntou-lhe se ali por perto havia algum lugar onde pudesse ficar uns dias. O pastor levou ao seu patrão um homem rico que morava numa casa muito grande nas redondezas. Lá o homem, que se chamava Haron, convidou Adil para jantar e perguntou-lhe De onde você vem e como estão os seus rebanhos? O príncipe respondeu com invasivas, dizendo que tivera certos problemas em casa que o obrigaram a viajar. Diz também que estava buscando uma resposta para uma questão pessoal, pedindo ao velho homem que não lhe perguntasse mais nada. Imediatamente Haron disse que Adil poderia ficar em sua casa quanto tempo quisesse e que ali estivesse à vontade. Seu cavalo foi levado ao estábulo e o príncipe pensou que gostaria de ficar um longo tempo naquele espaço tão tranquilo. A cada dia descobri um lugar encantador onde se podia ouvir o som de flautas dos pastores, que naquela área eram inúmeros, pois aquela era a terra dos tocadores de flautas celestiais. Acontece que uma noite horrorizada o príncipe ouviu rugidos de leões, não longe da casa, e contou a Haron na manhã seguinte. Ah, sim, respondeu ele calmamente. Este lugar está infestado de leões. Eles caçam à noite. Fico surpreso que você ainda não os tivesse escutado. Por isso temos este muro em volta do jardim, senão eles já teriam levado toda a minha família. E ele ria com gosto, como se tivesse dito uma piada. O coração do príncipe encheu-se de medo. Assim que preparou seu cavalo para partir, despediu-se de Haron, agradecendo sua hospitalidade e mais uma vez pôs-se na estrada, cavalgando o mais rápido que podia. À medida que viajava, foi deixando para trás os vales e foi surgindo à sua frente uma área da planície arenosa, onde não se via um único tufo de grama. O cavalo avançava com dificuldade, enfrentando o vento, que de vez em quando levantava nuvens de poeira seca. Adil sabia que precisava logo encontrar água para ambos. Em silêncio, rezou para que na próxima duna surgisse um acampamento de beduínos ou um oásis pequeno. Como a resposta a sua oração, ele viu no horizonte uma fila de tendas negras. Vários guerreiros se aproximaram, suas armas reduzindo ao sol, e o saudaram gritando. Eles o escoltaram até o sheik, que o recebeu calorosamente, dizendo-lhe que tinha muita honra em tê-lo como hóspede e que ele poderia ficar ali quanto tempo desejasse. Depois de uma deliciosa refeição de carneiro cozido, arroz com especiarias, figos e tâmaras maravilhosamente doces, o sheik perguntou a Adil que ventos o levavam naquela direção. — Não me pergunte mais nada, disse o príncipe. Basta que você saiba que deixei minha casa com um problema, que espero resolver, tendo-me ausentado da terra de meu pai, até me sentir mais seguro de minha situação. O sheik inclinou a cabeça, alisou a barba e deu uma abaforada no cachimbo. — O tempo nos dá todas as respostas, murmurou, se pudermos ser pacientes. O príncipe sentiu que poderia ficar para sempre naquele lugar, onde durante o dia respirava o ar fino e fresco do deserto, caçando antílopes e comendo frutas fartas comidas na companhia do sheik. Mas um dia, depois de duas semanas de tranquilidade, o velho sheik lhe disse — Meu filho, meu povo e eu gostamos de você e admiramos o modo como se juntou a nós e nossos divertimentos. — Nós somos guerreiros e temos que lutar com outras tribos. É necessário muita bravura pessoal para nossa sobrevivência. Por isso, gostaríamos de submetê-lo a um teste onde pudéssemos ter uma evidência de seu valor. Há duas milhas ao sul dessa área está uma cadeia de montanhas infestada de leões. Levante-se cedo amanhã e, depois da oração do alvorecer, pegue o melhor de nossos cavalos e, com uma lança e uma espada, mate um destes animais. Depois disso, arranque sua pele e traga para nós, assim terá provado sua valentia. O rosto do príncipe Adil tornou-se branco como cera, enquanto dizia boa noite ao sheik. Tomado pelo medo, tinha certeza que não poderia enfrentar aquelas criaturas selvagens. — Deus do céu! — lhe dizia, quando abandonou o acampamento antes da última refeição da noite. — Parece que encontro leões em qualquer lugar para onde vou. — Não posso entender. Afinal, saí de casa justamente para evitá-los. Viajou muito tempo pela noite estrelada. De manhã, chegou a uma bela região onde as flores selvagens cresciam nas montanhas. Avistou ao longe o magnífico palácio, o mais belo que lhe jamais vira. Era feito de uma pedra rosada com colunas de lápis lazuli e balcões de madeira esculpida e pintada de várias cores. Havia fontes nos jardins à sua volta, pássaros que cantavam em árvores cheias de flores, muitos pavilhões cobertos de jasmins e rosas docemente perfumadas. De fato, parece um paraíso na terra, disse Adil para si mesmo enquanto se aproximava do palácio. Nos portões, os guardas levaram-no a um quarto de hóspedes onde tomou um banho, vestiu roupas limpas, ajudado por servos sorridentes. Depois foi conduzido à presença do Emir, um homem de barba cinzenta, que lhe perguntou o que trouxeram ali. Junto dele estava sua filha, a princesa Perizade, que tinha lindos olhos amendoados e um cabelo negro como a cauda de um pássaro. Minha situação é tal que não posso falar dela, tentou responder o príncipe, evitando olhar para adorável Perizade, por quem ele tinha imediatamente se apaixonado. Ele deixou meu país porque tinha um problema para resolver. Eu entendo, disse o Emir, balançando a cabeça, e começou a falar de outros assuntos. Depois da refeição, o Emir mostrou Adil o palácio por dentro em toda sua magnificência. Escadas de mármore levavam a vários aposentos, forrados com móveis de madeira de várias partes do mundo. As paredes e o teto eram cobertos de mosaicos de turquesa, ouro, afrescos e espelhos. As janelas eram de vidro transparente e pintado em cores delicadas. E os tapetes macios como cedo, tão bem tecidos e mostrando paisagens tão harmoniosas que quase não pareciam ter sido feitos por mãos humanas. O Emir levou finalmente a seu quarto para que ele descansasse. Ele disse que ficasse ali o quanto lhe fosse possível ficar. Sozinho, olhando todo aquele esplendor à sua volta, Adil pensou que naquele lugar ele poderia ficar o resto de sua vida. Muitos dias se passaram. A princesa Perisade encantava-se em poder mostrar ao príncipe os jardins em várias horas diferentes. Um dia, ao entardecer, ele a ouvia cantar e tocar a laúde com extrema graça e perfeição. Foi então que escutou um som que o arrepiou dos pés da cabeça. Pare! Ele gritou. Que barulho foi esse? Não ouvi nada. Ela respondeu um pouco aborrecida com interrupção. E continuou a tocar. Foi ali, perto daqueles arbustos. Parecia o rugido de um leão. Ela sorriu e disse. Ah, é apenas Rustum. Nosso guardião, como chamamos. É o animal de estimação de toda a corte. A esta hora ele vigia nossos jardins. Eu o conheço desde que era um filhotinho. E à noite ele dorme na porta do meu quarto. Nessa noite, completamente cheio de medo. O príncipe quase não tocou na comida. Quando subiu as escadas, acompanhado pelo Emir, teve vontade de sair correndo ao ver o enorme leão parado à porta do seu quarto. Veja que honra, disse o Emir. O bom Rustum está esperando para levá-lo para a cama. Ele não faz isso com muita gente, não. Apenas se aborrece se ver que alguém tem medo dele. Mas, de fato, é extremamente manso. Eu tenho medo dele, sussurrou o príncipe. Realmente tinha muito medo. Mas o Emir pareceu não escutá-lo e se despediu, deixando Adil com o leão. O príncipe abriu a porta o mais rápido que pôde e fechou-a atrás de si. Não conseguiu dormir a noite inteira. Quando se levantou pela manhã, começou a pensar que seria melhor voltar para casa. Havia tantos leões em seu caminho que seria melhor lutar com o leão na cova e acabar logo com isso, em vez de ficar fugindo a vida toda. Foi até o Emir e me disse. Peço permissão para partir e enfrentar meu próprio problema à minha maneira. Ou então nunca estarei em paz comigo mesma. Sou um covarde. E quero deixar de ser o em honra do meu pai. Sou filho do rei Azade e fugir do dever que todos os homens de minha família devem realizar. Estou envergonhado. E sei que nunca poderei pedir a mão da princesa Pedizade, enquanto não encarar meu destino e lutar com o leão naquela cova. Muito bem falado, meu filho, disse o Emir. Desde o primeiro momento eu soube quem você era, pois se parece muito com seu pai quando jovem. Sempre respeitei e admirei o rei Azade. Vá, lute com o leão. Eu lhe darei minha filha em casamento. O príncipe montou em seu cavalo e galopou até o acampamento das tendas pretas. Bem-vindo, príncipe Átio, disse o Jake Beduíno. Conheci seu pai quando tínhamos ambos a idade que você tem agora. Pude saber quem você era pela enorme semelhança que tem com ele. Aliás, maior agora no dia em que você chegou aqui. Adil contou-lhe sobre a sua intenção ao voltar para casa. Foi a que agradou muito ao Jake. Depois de descansar aquela noite, o príncipe seguiu viagem e descobriu no caminho que estava com muita saudade da casa, com leão e tudo. Mal podia esperar para dizer a seu pai que estava preparado para enfrentar aquela criatura dentro da cova. Logo chegou à terra dos tocadores de flautas celestiais. Quando encontrou o dono daqueles campos no pátio de sua casa, lhe disse. Quando cheguei aqui pela primeira vez, era um covarde. Agora estou pronto para lutar e fazer o que meus antepassados fizeram, seja qual for o resultado. Tenho confiança em Alá e compassivo. Que assim seja, disse o velho homem. Eu sabia que você, sendo o verdadeiro filho de seu pai, que foi meu companheiro quando estudamos juntos, no tempo certo, iria enfrentar suas dificuldades. Vai que Alá esteja com você. Algum tempo depois, Adil chegou ao seu reino e pediu imediatamente ao grão-vizir para levá-la à Copa do Leão. O velho rei abraçou-o muito feliz e os três se dirigiram para a caverna. A espada e a adaga que o príncipe carregava brilhavam ao sol. Então o escravo abriu a enorme porta e Adil entrou corajosamente. O leão começou a rugir. Levantou-se e andou na direção do príncipe com sua enorme mandíbula aberta. O príncipe olhou para aquele animal sem medo, armas na mão, enquanto o rei, o vizir e o escravo foram em silêncio observando. O leão deu outro rugido mais forte que o anterior e chegou perto dele. Então, para o espanto do príncipe, o monstro pôs-se a esfregar a cabeça contra seus joelhos e lambeu suas botas como um cão amestrado. Agora você pode ver, disse o grão-vizir, que este leão é tão dócil como um escravo dedicado e não faz mal a ninguém. Você passou no teste por ter entrado em sua toca. A prova de seu valor está completa. Agora você é digna de ser nosso futuro rei. Louvado seja lá. O jovem mal podia acreditar no que tinha acontecido. E quando saiu dali, o leão foi junto com ele, andando ao seu lado, até que o escravo levou-o de volta para a cova. Houve muita festa no palácio e no dia seguinte as comemorações se estenderam para cada casa na cidade. De acordo com a tradição, o rei distribuiu moedas de ouro e prata para o povo reunido no grande pátio real. Adil contou a seu pai que queria casar-se com a princesa Perizade e o rei mandou o emissário buscá-la. Para Adil, parecia uma eternidade o tempo que a comitiva demorou com sua amada. Ela veio acompanhada de parentes e amigos, todos vestidos com as mais belas roupas de casamento. Até o fim de seus dias, o príncipe guardou na memória a visão que teve da princesa, quando ela chegou cavalgando em um cavalo branco árabe, envolvida com roupas do mais pura seda. Belezinha inigualáveis. As festividades do casamento deram sete dias e sete noites. Eles foram muito felizes. E quando Adil tornou-se rei, fez uma inscrição com letras de ouro no chão de seu quarto de estudos particular que dizia, Ainda não foi um dia mais 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 um A CIDADE NO BRASIL